Amigos, companheiros da internet e destas coisas do desenvolvimento web, hoje trago-vos aqui um vídeo que é basicamente uma, eu não diria uma repetição, mas um reminder de um outro vídeo que eu já trouxe aqui ao canal há algum tempo atrás, mas que agora eu acho que se justifica pelo simples facto que neste momento na plataforma Udemy eu ter disponível dois cursos sobre as duas, eventualmente as duas frameworks mais conhecidas do ecossistema do PHP e eu vou explicar porque eu acho que elas são as duas mais conhecidas, e neste caso em concreto estamos a falar do Code Igniter, vocês têm um curso disponível na Udemy sobre o Code Igniter e agora mais recentemente também lancei então o curso de Laravel que também está disponível na Udemy para a versão 11, Code Igniter 4, Laravel 11, são as versões mais recentes destas frameworks e que eu já tive a ocasião de informar que irão ser objeto de atualizações regulares, nomeadamente o Code Igniter que é um curso que já está há alguns meses na plataforma, vai agora ter um conjunto de vídeos adicionais que irão ser colocados e disponibilizados nas próximas semanas, muito em breve, e o Laravel obviamente vai também ter módulos adicionais uma vez que esta fase inicial em que eu lancei o curso contém aquilo que eu acho que é o conjunto de conhecimentos essenciais para poder estudar e já ter as competências para poder desenvolver projetos web com esta framework, mas vamos acrescentar conteúdos mais intermédios, mais avançados, mais projetos, etc. Achei muito interessante este artigo e obviamente tens aí disponível sempre nos links de qualquer vídeo do meu canal links para descontos diretos dentro da plataforma Udemy para poderes adquirir qualquer um dos meus cursos a um preço muito, muito acessível, ok? Então, dito isto, há aqui um artigo que eu achei muito interessante, não vamos estar a ler por completo porque ele é bastante extenso, ok? Está no WPWeb e basicamente é um artigo de junho de 2024, portanto relativamente recente face à data em que eu estou a fazer este vídeo e que aqui procura estabelecer uma comparação entre o Codeigniter e o Laravel, escolhendo o framework PHP certo para o seu projeto. Eu referi aqui no início deste vídeo que eu acho que o Codeigniter e o Laravel são das duas frameworks mais conhecidas do ecossistema do PHP por razões distintas, porque o Codeigniter é considerado uma framework com um footprint mais pequeno e com uma curva de aprendizagem menos íngreme, isto é, mais simples de aprender versus o Laravel que é considerado o Ferrari das frameworks do PHP. E nós poderíamos estar aqui a escalpelizar tudo isto que aqui está, o artigo está muito bem escrito, muito interessante eu obviamente pedi ao Google para traduzir para português para ser mais fácil de acompanhar não vamos estar aqui a explorar tudo, mas há aqui uma tabela muito interessante que coloca aqui algumas informações sobre cada uma das frameworks e a comparação que existe aqui. Então o ano de lançamento, o Codeigniter é um pouquinho mais antigo o Codeigniter teve uma versão, penso que a versão 2 não se chegou, terá se chegado a existir, mas eu não a conheci a versão 3 durante muito tempo esteve vigente, depois entretanto a framework foi reescrita do 0 e apareceu então a versão 4 e é essa que nós temos neste momento. Enquanto que o Laravel nasceu também em 2011, ainda na altura era a primeira framework a requerer, salvo erro, a versão do PHP 5.7, qualquer coisa desse género. Bom, a arquitetura é semelhante nas duas frameworks, é o padrão MVC, Model View Controller no qual, eu já falei aqui várias vezes no canal, temos as regras de negócio separadas por esta lógica o Model é responsável pelas comunicações diretamente com a base de dados a View é componente visual, no caso do Codeigniter temos o PHP exclusivamente no caso do Laravel temos o Blade Template Engine, temos depois o LiveWire Components, etc, etc e basicamente a estrutura, o padrão que é seguido pelas duas frameworks é o padrão é um dos padrões mais utilizados no desenvolvimento web no ecossistema do PHP padrão Model View Controller. O Controller, faltou falar, é então a área do código que faz ali a intermediação entre o Model e os Views. A curva de aprendizagem, como eu tive a ocasião de referir, e é aqui que eu acho que é muito interessante conhecermos estas duas frameworks, é que no caso do Codeigniter nós temos, aqui ele traduziu para Código Igniter, mas obviamente foi uma tradução do texto naturalmente feita pelo Google, mas é o Codeigniter obviamente. A curva de aprendizagem é de facto bastante mais simples de aprender a utilizar o Codeigniter e quando eu digo que é bastante mais simples, eu costumo também referir muitas vezes que o Codeigniter é uma boa rampa de lançamento, para quem não está muito habituado a trabalhar com frameworks, é uma boa rampa de lançamento para quem percebe o conhecimento básico de PHP e quer experimentar uma framework. Eu não aconselho muito saltar de imediato para o Laravel, porque o Laravel acaba por incluir no seu core um conjunto de conceitos um pouco mais avançados, nomeadamente envolvendo programação orientada a objetos de uma forma muito mais, eu diria, obrigatória, entre aspas, do que o caso do Codeigniter. Então o Codeigniter acaba por ser fácil de aprender, adequado para iniciantes nesta área das frameworks, e depois obviamente o Laravel em comparação tem recursos moderados e mais avançados, que poderão ser um bocadinho mais complexos de entender para quem está numa fase inicial de estudo. Em relação à sintaxe, como eu tive também a ocasião de referir, o Codeigniter é um bocadinho mais compatível com uma sintaxe mais simples, mais procedural, obviamente que também usa programação orientada a objetos, não está isso fora de questão, como é óbvio, mas no caso do Laravel, o Laravel tem de facto uma estrutura de código mais elegante, mais expressiva, mais orientada a objetos, e é aqui que poderá estar ou residir a grande dificuldade em alguém com conhecimentos muito curtos de PHP entrar facilmente no Laravel, ok? Então eu normalmente aconselho de facto a começarem pelo Codeigniter, não necessariamente para fazerem do Codeigniter a vossa framework de eleição, poderão fazê-lo, eu já disse várias vezes aqui no meu canal que eu uso o Codeigniter em muitos projetos profissionais e não tenho qualquer razão de queixa, e quando eu digo não tenho qualquer razão de queixa é a nível de escalabilidade, aumentar a aplicação, porque as aplicações estão sempre a evoluir, mas também ao nível da segurança, porque a segurança tem uma pequena componente relacionada com o desenvolvimento do código, depois tem uma forte componente relacionada com a parte da infraestrutura, onde os nossos projetos estão a correr. Bom, basicamente o roteamento é simples e direto no caso do Codeigniter, é flexível, e mais expressivo no caso do Laravel, depois em relação ao RM, o RM significa Object Relational Mapping, e está muito relacionado com o model, isto é, como é que o nosso código se relaciona com a parte dos dados. E neste caso concreto do Codeigniter, ele tem uma estrutura do model bastante mais simples, o model fica agregado a uma tabela da base de dados, tal como acontece com o Eloquent ORM, que é o ORM implementado dentro do Laravel, mas de qualquer das formas ele fica ali muito básico, se quiseres fazer relações terás que usar ali as queries, etc. Em contrapartida, o Eloquent ORM tem já um conjunto de funções que de uma forma extraordinariamente simples te permite implementar relacionamentos entre tabelas, por exemplo, uma base de dados mais SQL, que é muito comum acontecer. Então, muito rapidamente, tu vais perceber com o Laravel que os models são extraordinariamente poderosos. Com duas ou três linhas de código, tu consegues ir buscar, atualizar e eliminar registro de uma forma muito simples. Depois temos aqui o motor de modelagem, não vamos aqui estar a especificar o que isto é, a autenticação. Então, tens obrigatoriamente, no caso do Codeigniter, de fazer uma implementação manual, embora existam projetos ou starting projects, eventualmente, que tu podes adicionar através do Composer dentro da tua aplicação do Codeigniter, tu não tens nenhum package que te permita construir de forma muito simples um sistema de autenticação e, como sabes, no desenvolvimento web um sistema de autenticação é algo sempre muito importante, enquanto que no caso do Laravel, tu podes utilizar uma das várias, e tem várias soluções que já podes logo out of the box instalar. Estou a falar mais concretamente do sistema de OAuth que os middlewares de OAuth que já estão disponíveis desde o início e, portanto, é muito fácil tu conseguires desenvolver um sistema de autenticação. Estamos a falar de login, criação de usuários, recuperação de senhas, etc. Mas podes depois também ter, à distância de um comando do PHP Artisan, podes instalar muito facilmente um Laravel Breeze, o Fortify ou o Jetstream, que são packages que muito rapidamente fazem uma implementação de um sistema completo de autenticação para que tu não estejas a perder muito tempo com o desenvolvimento. Depois temos aqui a CLI, neste caso aqui diz que não está disponível, mas está. Isto é, o CodeIgniter tem uma CLI chamada Spark e o Laravel tem uma CLI chamada Artisan. O que é que são as CLIs? O Command Line Interface, basicamente é um conjunto de comandos que tu tens disponíveis para executar dentro de um terminal e que vão permitir agilizar o processo de criação de recursos dentro da tua framework. No caso concreto do Spark já é muito interessante, no CodeIgniter 4 permite fazer a maior parte daquelas operações que no Laravel nós também usamos, eu diria mais de 90% das operações, mas o PHP Artisan é obviamente bastante mais robusto. Tens também um suporte básico, no caso do CodeIgniter, para fazer migrations. As migrations são basicamente a forma que as duas frameworks permitem usar no teu código de PHP para definir a estrutura das tuas bases de dados. É muito interessante a forma como cada uma delas permite gerir isso. Em termos de segurança não tens qualquer problema em relação a uma ou a outra. Aqui diz proteção de CSRF, o Cross Site Referencing Forgery, XSS, criptografia, tudo isto está disponível em ambas, portanto qualquer que seja a tua escolha vai estar muito bem servido em termos de segurança, não há qualquer problema. O gerenciamento de sessões, eu diria que integrado e simples, integrado e abrangente é se calhar uma diferenciação muito grande. Eu acho que o CodeIgniter tem também um gerenciamento de sessão muito robusto e por conseguinte é uma excelente oportunidade para tu poderes também desenvolver os teus projetos tirando a partir das sessões do PHP. Para testar tem um suporte básico, neste caso usa o PHP Unity. Aqui tu tens o PHP Unity integrado, mas também o PEST, que é muito em breve um dos módulos que vai aparecer disponível no curso de Udemy, que eu vou adicionar. O PEST foi criado especificamente para o Laravel e por conseguinte é uma plataforma de testes muito interessante. Depois tem agendamento de tarefas, já existe no CodeIgniter também o agendamento de tarefas aqui estamos a falar fundamentalmente em queues, ok? O CodeIgniter tem também um sistema de queues que eu nunca explorei de uma forma muito profunda mas que quero muito em breve trazer aqui também eventualmente ao canal ou adicionar como um módulo adicional do curso e no caso do Laravel já vem lá incluído. Manipulação de eventos também está incluído dentro do Laravel e depois há aqui obviamente a parte da comunidade. É uma comunidade mais pequena no caso do CodeIgniter, não tem obviamente a mesma grandiosidade da comunidade disponível para o Laravel e é importante que tu escolhas uma solução que tenha uma comunidade de utilizadores bastante grande. Quanto maior for a comunidade mais fácil certamente será tu encontrares respostas para dúvidas que te possam surgir. Ao nível da documentação penso que as duas frameworks estão ao mesmo nível, têm muito boa documentação, não é propriamente fácil aprenderes do zero exclusivamente apenas com a documentação, penso que no caso até do CodeIgniter será mais simples de aprenderes só lendo a documentação, no caso do Laravel torna-se um pouco mais complexo, porquê? Porque não há propriamente um sítio ou uma estrutura mais ou menos definida de uma sequência de conhecimentos que tu tens que aprender, a sequência vai sendo definida à medida que tu vais tendo necessidade de as aprender. Depois em termos de desempenho há de facto um ganho, por mais incrível que pareça, um ganho por parte do CodeIgniter. Uma vez que é uma framework mais simples, que não tem tantas dependências, podes inclusive até criar projetos sem qualquer dependência do Composer. o tratamento dos requests e o tratamento das respostas, porque não tem o Blade Template Engine envolvido pelo meio, acaba por ser bastante mais rápido. No entanto, isso também vem com um custo, é que no caso do Laravel tu tens por exemplo o Blade Template Engine, que te permite criar os teus layouts de uma forma muito mais optimizada, etc. e com um poder muito maior em termos de desenho gráfico, portanto é muito em sistema. Temos aqui no caso do ecossistema, tem alguns pacotes limitados, no caso do Laravel ele é conhecido por ter um conjunto de packages muito interessante para tudo e mais alguma coisa. E muito facilmente tu entras no site laravel.com e vais verificar que o seu ecossistema é gigantesco. No caso do desenvolvimento da país, que é também uma solução, ou melhor, é também uma das soluções que permitem ser desenvolvidas com cada uma das frameworks, eu diria que obviamente o Laravel está muito mais bem apetrechado para o desenvolvimento das APIs, isso não quer dizer que com o Codeigniter tu não os consigas desenvolver, mas por exemplo com o Laravel Passport ou então com o Laravel Sanctum tu consegues logo implementar ali um sistema de autenticação, o que normalmente com o Codeigniter terá que ser feito de forma manual. De qualquer das formas, é importante que tu conheças que ambas as frameworks têm um potencial gigantesco. No caso de quereres rapidamente evoluir para os conhecimentos de uma framework que vai permitir construir projetos com características profissionais, com segurança, com possibilidade de escalabilidade enorme, o Codeigniter é fantástico. Se queres criar um conjunto de condições para poderes desenvolver soluções web sem teres que estar a utilizar o Ferrari das frameworks do PHP, o Codeigniter é uma extraordinária solução. No caso, obviamente, que tens uma perspectiva mais alargada e queres entrar no mercado de trabalho do ecossistema do PHP, então eu diria-te-ia que a aposta no Laravel é a aposta mais correta. Obviamente que quando vês procuras de emprego ou ofertas de emprego relacionadas com o ecossistema do PHP, eu diria-te-ia que é quase, quase, quase certeza absoluta que vais encontrar exigência de conhecimentos na framework do Laravel. O vídeo já vai longo, de qualquer das formas tens aí na área dos comentários do vídeo para deixar ficar também a tua opinião na utilização da framework que tu tens estado a utilizar, o Codeigniter, o Laravel, qual é a tua opinião sobre cada uma delas, podes deixar ficar aí e obviamente links disponíveis nas descrições dos vídeos com aquele desconto especial para poderes adquirir quer o curso de Codeigniter, o curso de Laravel ou adquirir até os dois, começas por um e depois vais para o outro. Obviamente começando pelo Codeigniter, tens sempre disponíveis então essas informações e vamos falando aqui um pouco mais sobre estas fantásticas frameworks, como é óbvio agora a partir deste momento no meu canal vou começar a dar um particular destaque maior ao Laravel porque ao fim de contas este canal é um canal do ecossistema do PHP, então estamos a falar de PHP e estamos a falar de frameworks e eventualmente aqui o Laravel vai ser a escolha mais óbvia.